E aí jovens, tudo numa boa noite? Aqui é o Gé e hoje é dia de Gameplay, o Gé Gameplay que volta para o canal é de Blackthorn, no último vídeo paramos lá na floresta de One Hand, terminamos aquela parte, o cara tá fuzilando, pertei o botão errado, acostumado com outra jogabilidade, mas vamos lá, no último vídeo passamos lá na floresta de One Hand e cá estamos, aqui no terreno baldio. Que terreno isso aqui né, então vamos lá continuar a Gameplay de Blackthorn, que acho que já passou da metade do jogo. Toma, também tem aqui ó, ah é dando risada, igual ali esse aqui ó, mó réu, igual esse aqui que acho que não é hora de cair. Não tenho uma chave, vou por baixo. Descer aqui né. Eita, por que eu caio na planta, senão eu ia perder muito sangue. Vou pegar impulso. Tem um cara aqui, deixa eu tocar ideia com ele. Bomba. Eu não quero essa bomba, eu quero outra melhor de fogo. Para destruir as plantas, bem legal. Mas como eu né, já caí aqui então, vamos lá. Vamos lá. Patrícia. Aquela rocha ali tá diferente. Opa. Ah, acho que isso aí que são as bestas de pedra. Tá, como que eu vou matar esse bicho aí? Sobe? Nossa, pegou Morreu Não é tão difícil, não Então, peraí, vai ser Vou voltar lá Não quer levar a subir Não Corre, corre, corre Força Força nessa peruca Vou vir na moralzinha aqui, né Tá Por cima ou por baixo Não, o moleque por cima Porque ali tem uma peça de pedra Acho que esse bicho aí, né Que o cara lá tava falando Pou, pou Pensa bem nas costas Esconder que é melhor Não deu certo De novo Não deu certo Pelo menos isso não andou um passo Acertei os dois Morreu, velho E vou por baixo ali, né Que Eita, mano Mas eu tô desastrado hoje aqui Não tô precisando acessar em nada Ficar mais atento Esses vermelhos agora é bônus Tomara que é sangue Poçãozinha básica Não Não, bomba Eu preciso da chave Por cima Não, não Pra cá Tem um cara ali, ó Vai ficar nessa brincadeira agora? Olha Olha, tô tirando Toma Ai Olha a boca Nem sangue Deu Vamos ver se tava aí por cima Aqui Vamos lá Tem um pra cá Passar Ai Ai Quase eu vou Meu pequeno não era tão alto A queda Foi isso Isso aqui é pegado Pula Pula Aí Ai Ai Sorte Não, desce, desce Ai Quase pego Usar uma pumba pra lançar ele Opa Opa Morri Tomara que esse esquizo é poção Ai Ai Deu uma chave Preciso de sangue Ah Ah Velho Morri Também é o tamanho da queda Eu ia adivinhar Continue Continue O que é? O começo? É O começo Vamos lá Ficar mais esperto aqui nas quedas Vamos lá Vamos lá que eu tô com pressa Vai Rola ou não? Esses caras tem que dar uns 6 tiros nele né Vai atrasa um pouco o jogo Vai fazer o que do jogo né Agora fui mais esperto Deixa eu descer aqui Vamos lá Isso aqui Ah Agora eu consegui Vamos perder aqui no parça Descer lá Vai pegar a chave da ponte Boa de fogo né Porque a volta é mais forte A gente mandei todas Vai ter uma besta de pedra né Então Vou ir correndo Eu vou subir Esperar ela parar de voar Ah sabia que ia pegar Vai tira tira Vai não vai dar Sobe Vamos ver se ele vai me pegar Acho que não pega não Não pega não Não pega não Ah que mentira velho Morreu Pega aqui a chave Bora É galera Eu queria agradecer aí As pessoas que se inscreveram no meu canal recentemente Acho que eu tô com 89,90 inscritos É pouco mais Opa Fazer o Kite Mas o canal tem apenas um mês e meio se eu não me engano Isso pra mim já é grande vitória Quero agradecer a cada um que se inscreveu Que você tá me acompanhando aqui no canal Pretende trazer muito mais jogos Muito mais gameplays De diversos jogos também Não só de plataforma Como vocês podem ver eu tô fazendo de Dino Crisis 2 também De Playstation 1 Nossa pegou Super Nintendo Pode ter certeza que vai ter bastante Bastante Ai droga Que merda velho Então Muito obrigado mesmo de coração Cada um de vocês É importante É especial Pensei em vocês aí do outro lado De que adianta fazer vídeo Não adianta nada Então saiba que cada um que se inscreveu no meu canal E quem já é inscrito né Desde o começo Cada um tem seu valor pra mim Também tem uns canais parceiros aí O Macaco Pixelado Um canal novo Por enquanto eles não tem vídeo Acho que só tem um ou dois Mas eles pretendem trazer vídeos também futuramente Droga eu não tenho bomba Vou usar essa Ah Muito inteligente você cara Parabéns Parabéns Então Tá falando dos canais aí Futuramente eles vão começar a postar vídeos Também tem um canal do MacGyver Tá fazendo uma gameplay do The Legend of Zelda A Link to the Past O Zelda do Super Nintendo Não é mais Mais fácil pra saber qual que é Então ó Dei uma conferida no canal dele também Lá no MacGyver Tá aí na Do ladinho aí Também vou deixar na descrição do vídeo Ah não meu velho Não tem um bomba Tem que ficar me matando toda hora aqui Esse jogo tá roubando cara Muita coisa pegar a distância Também tem o J Channel aí Cara super bacana gente Vindo engraçado pra caramba Esse maluco aí Ele é correria esse J Channel aí Vou deixar o link de todos na descrição do vídeo Aqui do Blackthorn Esse J Channel ele faz vídeo de notícias De games, entretenimento Essas coisas aí Também faz gameplay E ele cara Tem tipo uma marca muito da hora Que é Bebom Leite Todo final de vídeo dele Deixa eu subir aqui rapidinho Ele mostra Os inscritos né Que mandam foto pra ele Bebendo leite Aí ele bota lá Purizada bebendo leite Aí põe as fotos no final do vídeo dele As pessoas lá tomando Leitinho Saudável isso né cara Cara incentiva a beber leite Então Também dê uma conferida Lá no canal dele Bem bacana Os vídeos dele É bem Bem trabalhado Bem Bem bacana mesmo E Bebom Leite Beleza? Ai caramba Opa Ainda bem que eu caí pertinho Aqui Tô vendo que essa tela aqui vai se mexer o céu Eita mano Mas eu já tô Que tô viu Tá mais atento Vamo lá Vamo lá Tão pulinho E aí desentuar as duas Vai morrer aqui né Mentira velho Vamo lá Vamo lá tentar matar Vamo lá tentar matar Opa Sobe Morreu Acho que ele vai dar a chave Morreu Ela tinha que voltar Tinha que voltar né Acabei descendo por ali Vai pegar Vai pegar Sorte Bom Já que eu pusei né Vem pra cá Cuidado Porque não tem muito sangue Tá certinho Deixa eu ir na moral O que vai ter aqui Sai correndo Porque Eu vou matar esse cara Deixa eu ver se dá pra matar aqui E agora Será que vai dar pra descer Bom Eu vou descer Porque se tiver alguma passagem Vai dar pra saber Preciso de bomba Vai Vai dai planta carnívida Meu estilo aqui Que vai dar? Nossa cara Tentei baixar mas não deu O que é isso aqui, campo de segurança, e agora, não tenho bomba, não tenho nada, também não tem nada, vai ser eu subir, vou tentar pular, vou pegar uma certa distância aqui né, vai certinho, ai droga, vou ter que matar aquela besta, de brincadeira comigo esse jogo viu, de brincadeira, tô até vendo como que eu vou matar essa besta, como, não tenho nenhum item, não tenho sangue, não tenho bomba, nossa cai certinho, deixa eu só pensar aqui um pouco, será que eu vou ficar aqui um pouco, pra eu não arriscar né, bom, acho que eu posso fazer isso aqui ó, vem até aqui, e atira, quando eu estiver chegando perto, eu passo, mas ele vai ter que virar, acho que é melhor fazer assim ó, vamos lá, volta, é, 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 é jovem, funcionou, morreu já, ô louco, ô louco, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, só que com calma, calma e cuidado, não dá igual uma pessoa civilizada, comportada, por que, eu tenho um sangue apenas ali, um palito, nossa isso, enfia a cara na parede, ô retardado, sem desperdício, vamos lá, na calma, na calma, concentração vai, ah, vou ter que pular pro outro lado, meu Deus, isso jovem, isso cara, bora, vamos passar de tela, já era, uhul, então vou encerrar o vídeo por aqui garotada, não esqueçam dos 3 C's, viu, curtem, comentem e compartilhem o meu vídeo aí, pra dar aquela força pra mim, muito obrigado a vocês que se inscreveram no meu canal, espero que vocês gostem do que virá aqui para a frente, vocês adoram essas gameplays que eu faço, beleza, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de todos vocês, um abraço, fui! Tchau, tchau, tchau!